Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar do Pochettino furioso depois do 4x0, então vamos falar de Timo Werner e o efeito Anji, efeito Anji na vida do Werner. Vamos falar desses dois assuntos, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, muita gente perguntando se não teve pós-jogo de Chelsea Preston, seja membro, seja membro, fortaleça o canal, incentive o canal. Eu tava ao vivo com os meninos lá na Twitch, vendo o jogo, cara, seja membro, tava lá na Twitch dando uma moral pro pessoal, vendo o jogo ao vivo, perdi dinheiro lá, então ó, seja membro, seja membro. Enfim, rapaziada, não vou decorrer muito do jogo, algumas coisas me incomodaram muito, primeiro tempo foi muito ruim, foi um Chelsea não muito intenso, com o Chelsea sofrendo com o bloco baixo, que sabe que é o calcanhar de Aquiles pra esse time, eu não gostei muito da partida do trio aqui, cara, Palma, Stanley, Mudrick, principalmente no primeiro tempo. Gente, muita gente conectando no primeiro tempo, conectando o Broja, não adianta falar, eu já falei, centroavante, não é Deus, caras. Beleza aqui, eu passei no Rod Yad. Centroavante não é Deus, se a bola não chegar nele, o que ele vai fazer? Olha que engraçado, quando a bola chegou nele, ele guardou. O problema do Broja, que tava mal, que a bola tava chegando nele, ele tava dando as perebadas. Ontem foi melhor já. Então, rapaziada, não adianta, no primeiro tempo o pessoal só conectando no Broja, o Palma não jogou nada no primeiro tempo, o Enzo também não jogou nada no primeiro tempo, o Mudrick nada, o Stanley também nada, Ah, e a culpa é só do Broja, agora tem os caras, não, velho, centroavante, não é Deus. Você pode botar o Ossime aí, se a bola não chegar até o cara, não adianta, eu até comentei na live, cara, assistindo muita falta do Palma, o Palma tem que ser esse cara pra conectar. Belezinha, outra coisa, vocês viram no segundo tempo? Quando o Caicedo começou a subir mais pelo campo, vocês viram, né? Mas não é um B6, segundo os leixos humanos aí, ele é um 6, tem que ficar à frente da zaga. Ele joga preso. Tá muito claro pra mim que ele joga preso. Toda vez que ele sobe, parece Josué, parece Moisés abrindo o Mar Vermelho. Cara, ele é capaz, mano, o Caicedo é um jogadoraço, não adianta falar, jogou muito ontem. Entende? Então, cara, o primeiro tempo foi muito ruim, faltava intensidade, o Mal Augusto pela esquerda, cara, é aí o que mais me incomodou do Pochettino. Enfim, acabou o primeiro tempo, Pochettino furioso, ele foi pro vestiário antes do juiz apitar o intervalo de 0x0. Cara, enfim, o último segundo tempo foi outro time. Ele até comentou, ó, segundo tempo foi completamente diferente, nós dominamos, criamos chances e merecemos a vitória. Nós mostramos, ó, falta de desejo no primeiro tempo e nós estávamos falando muito sobre a energia deles. Aí fala, ó, aí é uma vitória muito boa, né? O primeiro tempo foi muito desapontador, desapontante, né? Aí fala, ó, nós começamos muito devagar, desligado. Eu falei para os jogadores do intervalo que nós precisamos melhorar a energia. E, cara, igual a energia com o Preston, né? Com o Preston, entrou muito online no jogo. E no segundo tempo, obviamente, uma bela jogada. Começa com o Mudrick, Mudrick começa ali, ele faz a pressão, ele abre o espaço, toca, Augusto cruza e o Broja faz 1x0. E, cara, talvez uma das poucas coisas boas nesse Chelsea, um pouco mais jovem, é um time meio inexperiente, é um time que ainda, você vê essa tomada de decisão. O Chelsea achou o reserva do James. Está muito claro isso, né, rapaziada? Aqui, ó, o Alugusto é o cara que deu mais assistência no Stamford Bridge, 4, essa temporada. Pelo menos isso, o Chelsea achou um reserva para o Reece James. E, conhecendo o Reece James, o Chelsea vai precisar de um reserva. Né, rapaziada? Vocês sabem, né, que o histórico do garoto, a lista de lesão é maior do que a lista de ficha corrida de muito político no Brasil. Então, vai precisar de reserva. E o Augusto, cara, quando ele foi para a direita, o que mais um pouco me incomoda no Augusto é que ele agride muito pouco ali. Ele prefere muito ser esse lateral de construção, o que, cara, bom para ele. Ele é o lateral moderno, mas ele tem que trazer um pouco mais de misto para o jogo dele, cara. De avançar, porque às vezes tem espaço. O Stanley, quando joga pela direita, a qualquer ponta, ele puxa, ele suga a marcação. Ele suga a dobra. E o Augusto tem que aproveitar esse espaço. Principalmente o time que é meio engessado, que é o Chelsea. Ele precisa quebrar. E a minha maior crítica do Pochettino é esse negócio de botar ele na... Obviamente, né, gente? Isso aí não é uma questão que o Augusto vai ser sempre o lateral esquerdo. Mas me incomoda, cara. Bota o Augusto na direita, o Mattson. O Mattson deve ser vendido, né? Então, o tio já está treinando, né, com o pessoal. Obviamente, o tio vem para a esquerda e o Augusto para a direita. Mas me incomoda. O time fica muito engessado com essa linha de 4 aqui, cara. Muito engessado. Tanto que o time melhorou bastante, porque entrou o Thiago Silva no lugar do garoto. Aí o Augusto veio para a direita e o Collio foi pela esquerda. Outra coisa. Leve Collio. No primeiro tempo, o Chelsea não criou praticamente nada. Uma das poucas chances que o Chelsea criou foi o Collio. Quando ele progrediu com a bola, quando ele quebrou linha. Ele é bom, rapaziada. Não era à toa que o Dezeb queria ele. Não era à toa. E o Chelsea foi lá, fez 1x0 com o Brogdon. Um belo cruzamento do Gusto. Aí veio a bola parada. Thiago Silva e o Stanley de falta. Belo gol do Stanley. E 4x0 para o Enzo. Depois ali de uma jogada do Caicedo. Toca para o Stanley. O Stanley toca para o Enzo e faz 4x0. Matando qualquer esperança. Do Preston de... Enfim. Cara, é uma vitória que dá para iludir? Não dá para iludir, rapaziada. O time precisa melhorar muito ainda. Muito desfalcado. Mas, cara, é uma partida para pelo menos dar confiança para o Brogia. Pelo menos dar confiança para o Brogia. Você vê que ele está muito enferrujadão. Tomara que o jogo de hoje aí tenha dado um pouco mais de confiança para ele. E é isso. E é isso. É confiança. Às vezes 9 é confiança. Precisa de confiança. Contra o Middlesbrough. Já vai ser um jogo um pouco mais difícil, tá? Esse jogo vai ser semifinal. O Middlesbrough deu muito trabalho para o Astor Vida do Homem Com Plano. Bom ficar de olho. Olha, rapaziada. 100% fechado. O Werner é jogador do Tottenham. E fala, ó... É... Opção de compra de 15 a 20 milhões de euros. O Plettenberg falou 17, 18 milhões de euros. Quer uma opção de compra para um time de Premier League? Não é barata. O problema do Werner, se ele... Obviamente, se ele ficar permanentemente, é a questão salarial dele. O salário dele é alto até para o padrão Big Six, cara. É um salário alto, velho. Então, obviamente, ele pode baixar um pouco mais esse salário. E o Tottenham dá muitos anos de contrato. Talvez 3, 4 anos. Belezinha. Mas, cara, aqui fala o Fabrício Romano, ó... O Werner mal pode esperar para trabalhar sobre Ange Postecoglu. Por quê? Por quê? Ele sabe. O Werner sabe. Que o jeito do Postecoglu jogar... Facilita muito o jeito do Werner de jogar. De atacar a linha. De avançar. De aproveitar essas bolas que eu falei dos cutbacks, né? Ele vem e corta e cruza. O jeito do Postecoglu potencializa ele. Eu só espero que o Postecoglu não use ele como ponta. Principalmente para o jogo dele, é 9. 9. O Werner tem que ser 9 e ele sabe. Se o Werner tem um... Isso aqui, cara... Deixa eu ver quem é o empresário dele. Isso aqui é um bom aconselhamento de carreira, cara. O jeito do Tottenham jogar... Velocidade, apesar do cruzamento, antecipando... Velocidade, explosão... Até teve um repórter lá que falou que eu tinha falado, né? O jeito dele jogar encaixa muito bem. Sports 360... Nunca ouviu falar. Ó! Quem é esse aqui? O empresário do Pavi Leeds, ó. Sully, ó. Cafó. Seawld, Werner. O Gawara. O do Werner, do Toninho Clouse também. Do Alan Vare... É, é, cara. É uma galerinha inteligente, velho. Esse é Sports 360 GmbH. 360 esportes. Velho. Inteligente, ó. Bela sacada quem cuida da carreira do Werner. E é isso aqui também, rapaziada. O efeito Postecoglu. Sabe por quê, cara? O jeito do Tottenham jogar... Chama muita atenção. É bonito. É chamativo. Então os jogadores pelo mundo veem isso... Cara, quero jogar nesse sistema aí, velho. Quero trabalhar com esse cara. É o efeito Ange Ball. Efeito Ange Postecoglu. Já é, ó, mais uma razão para recrutamento. Recrutamento. Belezinha? Tamo junto. É nóis. Deixa o like. Se inscreve no canal. Seja membro.